E olha a mãe Se segura aí Adivinha quem tá chegando aqui Você balança Ouça o Vindaval E essa nova dança Tá fenomenal Olha a mãe Se segura aí Adivinha quem tá chegando aqui Você balança Ouça o Vindaval E essa nova dança Tá fenomenal Vai, vai, vai E pra trás Vai, vai, vai E pra trás Passando, passando, passando É tudo Arrasando e arrasando Pela frente do duro Passando, passando, passando É tudo Arrasando e arrasando É o Vindaval Se balança Se balança O Vindaval Se balança O Vindaval Se balança O Vindaval E essa nova dança Tá fenomenal Olha a mãe Olha a mãe Se segura aí Adivinha quem tá chegando aqui Se balança O Vindaval E essa nova dança Tá fenomenal Vai, vai, vai E pra trás Vai, vai E pra trás Vai, vai, vai E pra trás Vai, vai, vai Passando, passando, passando Passando, passando Passando, passando Arrasando e arrasando Pela frente do duro Passando, passando, passando Passando, passando Levanta o mundo Arrasando e arrasando É o Vindaval Se balança O Vindaval Até a próxima